Olá, estamos com você mais um momento, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da palavra de Deus, um programa também para a revelação da palavra, a edificação de vidas, fortalecimento de vidas, renovo, desafio, libertação, cura, porque tudo que a palavra de Deus traz é coisa boa para a nossa vida e ela traz libertação, cura, transformação, edificação e também nos traz conhecimento maior de Deus e percepção da sua presença na nossa vida, porque ele sempre está conosco, mas às vezes perdemos essa percepção, porque nós estamos um pouco indiferentes e nos distanciamos da palavra. Hoje nós vamos falar sobre algo que já começamos no início da semana falando através de uma mulher que exerceu esse dom tão tremendo, chamado fé. Falamos sobre Ana, como ela orou, como ela aclamou, como ela foi ousada, ela teve uma atitude. E hoje nós vamos continuar nesse tema falando sobre fé, como muitas vezes a nossa fé, ela é provada, ela é testada. A Bíblia fala que ela é refinada como o ouro. O ouro é um dos metais mais nobres, digamos que seria, que é o mais nobre, o mais caro. E o ouro, ele é refinado, numa temperatura de um fogo muito alto, para que ele seja aquele ouro fino, bonito, forte, resistente e puro. A nossa fé também é de grande valor para Deus. E ela também, Deus faz com que ela é refinada. E muitas vezes o que refina a nossa fé nem sempre é prazeroso. São os fogos, é o fogo, são as lutas, o fogo das lutas, o fogo da aflição, o fogo muitas vezes de uma enfermidade, o fogo de uma causa que parece que não tem fim, o fogo de uma tempestade, o fogo muitas vezes de situações que fogem do nosso controle. Mas Deus está no controle, porque ele é autor da nossa fé. E a nossa fé, ela sempre de uma certa forma será testada, provada, para que ela seja aprovada e fortalecida por Deus. Então é sobre isso que nós estaremos falando. Nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Estaremos então lendo essa passagem e falando um pouco sobre ela. Nós louvamos a Deus hoje pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Igreja a qual nós pertencemos, igreja que tem essa cobertura sobre este ministério da palavra. E nós louvamos a Deus pela atuação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Iadã, não somente aqui em Manaus, como no estado todo, no Brasil e para as nações. Se você quer conhecer um pouco mais sobre essa igreja, aí na tua tela você vai ver o site da Iadã e você vai poder conhecer um pouco mais para orar, abençoar e participar também conosco, né? Como um corpo de Cristo. Nós louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas, que é um órgão da igreja. E ela também é um órgão de excelência na área da educação, da educação teológica, da educação de nível superior, porque é uma faculdade. E nós louvamos a Deus também pela FBN. Na tua tela você vai ver o contato não só dela, mas também da IEBN, que também é outro órgão de educação, que é para as crianças, para aqueles que são já mais jovenzinhos. A IEBN é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós louvamos a Deus por você, semeador, que abençoa e esse programa é um oferecimento teu também. Esse aqui especificamente, abrindo a Bíblia, nós louvamos a Deus por aqueles que abençoam, que generosamente ofertam, que são voluntários. Não é uma oferta, porque teu dízimo, você sabe que é na casa do tesouro, é na igreja. Mas que ofertam uma oferta voluntária. Que o Senhor lhe abençoe e lhe recompense. Um abraço a todos os mantenedores e semeadores da Boas Novas e também deste projeto, que é o Ministério da Palavra. Nós vamos orar com você no final deste programa. Eu convido você agora a olhar na tua tela e você vai ver um número. Esse número vai você ligar agora. Você vai esperar até o final. Mas agora, para você colocar para os nossos atendentes a tua causa, a tua necessidade. E nós vamos orar com você. Porque nós cremos que Deus sempre ouve e Deus age quando nós oramos. A oração move Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos deixar então Deus agir, mas precisamos orar. Então hoje vou levantar com você, não sozinha, mas junto com você, um clamor. Isso será no final do programa, você já pode ligar agora, tá bom? Eu vou rapidamente para o intervalo, mas eu convido você, se você tem uma Bíblia, abri-la comigo em 1 Pedro capítulo 3. Estaremos falando sobre como a nossa fé é provada. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E hoje nós vamos falar, dando uma continuidade sobre fé que nós falamos essa semana. E nós queremos hoje que o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Esse é o propósito deste programa. A palavra de Deus aberta tem toda a possibilidade de Deus falar. Deus fala através da sua poderosa palavra. Ele transforma através da palavra dEle. Ele fortalece, fortalece a nossa fé, através da palavra dEle. E hoje, o que Deus quer para nós é fortalecer a nossa fé. Eu digo isso porque os dias que nós vivemos não são bons. E eu vou dizer algo para você, querido. Não pense que eles vão melhorar. Porque os dias são maus. E nós precisamos, nesses dias, nos finais dos tempos, porque eu creio que Jesus está voltando. Precisamos guardar a nossa fé. A Bíblia diz em Apocalipse, guarda o que tens. Para que ninguém roube a tua coroa. Ser fiel até a morte. Guarda o que você tem. Para que ninguém venha roubar aquilo que é teu. Então, o que pode ser roubado de tão importante na nossa vida? Eu posso dizer que a palavra roubado talvez seja um pouco forte. Mas ele pode ser danificado, pode ser enfraquecido. É a nossa fé. E o inimigo sabe que a nossa fé é o que nos leva a ter um relacionamento com Deus. O que nos leva a andar com Deus. O que nos leva a ter vitória por causa deste andar com Deus. Então, Satanás vai justamente naquela fonte que nos alimenta, que nos traz vitória, que nos traz bênçãos, que é através da nossa fé. Agora, tem algo interessante que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar hoje. Sobre vários aspectos da fé. Além do nosso inimigo, ele, claro, esse é um outro pensamento, ele quer roubar a nossa fé. Mas também, a nossa fé é algo vivo. E tudo que é vivo precisa ser nutrido. Precisa ser alimentado. Se você está aí vivo, com certeza você está vivo porque você tem comido alimento. Você tomou café, almoçou, jantou. Você está aí comendo arrozinho, feijão, pão, cafezinho, um bife. Você está se alimentando porque você é um ser vivo. Então, todo ser vivo se alimenta. E como seres espirituais, nós somos vivos, precisamos alimentar da palavra de Deus, da Bíblia, da oração, nesse relacionamento de fé. Agora, todos, a fé como a gente, como um ser vivo, como, digamos, um dom que Deus nos dá, mas ele é verdadeiro, ele é real e vivo, ele também cresce. Porque todo ser vivo cresce. Claro que agora nós paramos de crescer, a gente cresce só assim, né? Se é de comer demais. Mas nós estamos sempre crescendo, de uma certa forma, estamos, né? Dando continuidade nesse crescimento. Então, a fé precisa ser também alimentada. E quando ela cresce, não é só no sentido espiritual que nós estamos falando da fé, ela só não somente cresce quando ela é alimentada, mas ela cresce também, diz a palavra, quando ela é provada, quando ela é testada. E hoje, quem sabe, a tua fé está passando por um teste. Deus está provando você. Deus está fazendo a tua fé ser refinada, como aquele ouro é apurado e refinado num fogo de muita intensidade, um grau muito alto de fogo, de calor. E quem sabe a prova que você está passando é uma prova árdua, difícil, dolorosa. Mas eu vou dizer algo pra você hoje. Tem uma passagem pra você ler comigo, que vai falar ao teu coração. Eu lembro uma época, desde jovem, eu passei por tribulações, porque eu sei que Deus, desde jovem, tinha me chamado para o ministério. Eu estava no seminário, nessa época, longe dos meus pais. Eu era nova ainda nessa época, tinha uns 18 anos. Eu lembro que eu estava tão triste, porque esse seminário era muito longe, em outro país, e passava muito tempo sem ver minha mãe e meu pai. Eu era muito pegada a minha mãe. Eu lembro que um dia eu estava muito pra baixo, assim, pensando, o que eu estou fazendo aqui nessa terra distante, estudando aqui nesse seminário. Será que eu vou, alguma coisa vai acontecer de bom na minha vida? Será que eu vou fazer coisas pra Deus? Será que Deus tem um propósito pra mim? E eu sentia, naqueles momentos, a minha fé sendo, assim, um pouco sacudida. A minha fé sendo testada. E aquele dia eu estava muito triste. E naquele seminário, naquele dormitório, no meu quarto, o Espírito Santo me levou a palavra. E eu abri a palavra. E caiu nessa passagem. E aquilo tanto alegou meu coração, porque foi justamente o que Deus queria falar comigo naquele momento. E hoje eu quero compartilhar com você essa passagem. Porque eu sei que hoje a tua fé, como a minha também, está sendo provada. Provada por Deus, para que ela seja aperfeiçoada e seja aprovada. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo, vamos começar com o versículo 3. O que Deus falou comigo foi o versículo 6. Mas vamos dar aqui um pano de fundo, pra você entender essa passagem. Vamos começar com o 3, que diz assim. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, então, está dizendo. Ele nos deu uma nova esperança. Uma nova vida. Um novo foco, né? E aqui fala para uma herança incorruptível, sem mácula, inarcessível. Reservada nos céus, para nós outros, para todos aqueles que creem em Jesus. Uma herança que ninguém pode corroer, que o tempo não estraga, que não desvaloriza como o dinheiro, né? Desvaloriza no banco, ou ouro fica aí corroído, né? Mas é uma herança incorruptível, que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Que sois, para nós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Nós somos guardados por causa da nossa fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. No tempo onde Jesus virá. Nisto exultais. Deus, embora, no presente momento, por breve tempo, ser necessário, você e eu estarmos contristados por várias provações. Deus está falando, vocês vão exultar, vão se alegrar, embora, neste tempo presente, agora, hoje, você e eu estivemos contristados, tristes, abatidos, perplexos, por estarmos passando, diz a Bíblia, por várias provações. Mas a Bíblia diz, essas provações vêm para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, mesmo que o fogo venha, né? Esse fogo é a tribulação, é a dor, a enfermidade, é a tristeza, é a afronta, é a necessidade. Mesmo que venha toda esta provação, ela vem apurar você com o fogo, né? Apurar a tua vida, a tua fé, e fala, mesmo apurado por fogo, essa apuração e toda esta provação, ela vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, vocês amam, no qual não vendo agora, mas crendo, tendo fé, vocês exultam com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que é o projeto da fé para nós? É que, através da fé, nós sejamos salvos. Então a fé é de suma importância, tanto que Deus, muitas vezes, não nos poupa de dores, de aflições, de tribulações, justamente porque a nossa fé, ele diz, é mais valioso que o ouro. E ele vai testar a nossa fé. Ele vai provar ela, sabe aonde? Nas fornalhas da aflição. Nesse momento que traz lágrima, perplexidade, dor, sofrimento para a tua vida, Deus está provando, testando algo de extremo valor para ele. A tua e a minha fé. Deus não olha para a fé como algo qualquer. Deus não olha para a fé com leveza, no sentido, não seria a palavra leveza, levianidade. Apesar que Deus, em nenhum momento isso cabe a ele, porque isso não é algo do caráter dele, perdão. Mas Deus não olha, digamos assim, em termos nossos falando, nós que somos humanos, a fé como nós olhamos. Às vezes nós somos levianos. Ah, mas a fé é para cá, quem sabe? Não, Deus, ele valoriza, é de muita importância a tua fé. E hoje, quem sabe, a tua fé está sendo provada, testada por Deus. Bíblicamente falando, tem várias coisas, e eu vou falar sobre duas, que Deus permite para provar a nossa fé. São as tribulações e o sofrimento. O povo de Deus, que Deus tirou do sofrimento do Egito, lembra lá em Gênesis, em Êxodo, na realidade, Êxodo, aonde Moisés está ali no Egito, e Deus tira ele lá para as montanhas, naquele monte, no monte Oreb. Ele estava lá pastoreando as suas ovelhas, e Deus aparece naquela sarça ardente para ele, e fala para ele, que ele tem um plano na vida de Moisés. Lá começa tudo. E aí Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel, lá que estava dentro do Egito, sofrendo horrores. Escravos, tristes, infelizes, sem liberdade, maltratados, humilhados, por uma nação que via eles com maus olhos, porque tinham medo pelo crescimento deles. Os hebreus eram tantos dentro do Egito, que eles assustavam os egípcios. E os egípcios estavam com medo, sentindo assim, se um dia viesse o inimigo de fora, eles pensavam, esses hebreus vão se juntar com o inimigo e matar a gente. Eles são fortes. Então por isso eles tinham raiva, e maltratavam o povo de Deus. Mas chega o tempo quando Deus levanta Moisés, e Moisés lidera este povo para fora do Egito. E eles então vão para, caminhando em direção à terra prometida, que é Canaã. A terra onde emana leite e mel. E aí, nesse percurso dessa viagem, é interessante você prestar atenção no que acontece. Mesmo Deus tendo libertado ele de uma maneira tão tremenda, né? Hoje se faz até filmes sobre isso, né? Como é que chama? Os cinemas, e fazem assim, tanto, né? E é bonito que fazem filmes, mas o filme não chega aos pés do que a realidade foi. De que quando o mar se abre, ninguém pode tentar imitar. Só no computador que faz aquilo, mas se você fosse ver aquilo como eles viram, eles, o povo de Israel, presenciou e passaram a pés em chutos. Pois é. Esse mesmo povo que era liderado por Moisés, que viram tantas coisas, Deus tirando água de rocha, provendo, dando coisa, eles começaram a enfraquecer na fé. Quando? Quando as provações começaram a chegar. Porque deserto é lugar de provação. Deserto não é lugar fácil. Deserto a gente passa fome, passa frio, passa calor, passa necessidade. E quando veio a primeira necessidade, que era lá em Mara, e as águas estavam amargas, eles começaram a reclamar. Começaram a murmurar. Eu quero dar uma pausa aqui, para dizer algo. Falta de fé é algo muito perigoso. Ou quando a nossa fé, os olhos são tirados de Deus, a nossa fé começa a enfraquecer. Aquele povo tirou os olhos de Deus e começaram a olhar para a situação. Situação de sede, situação de fome, situação de escassez. Sim, o problema era real. Isso não é, e eles estavam ali tristes por uma causa justa. Mas a maneira como eles se expressaram a Deus, estava errada. Não justifica. Tem um problema, tem. Mas eles começaram a duvidar, a reclamar, a murmurar. Eu queria fazer uma pausa aqui, para mim, para você hoje. Porque eu sei que você está sendo testado na sua fé. Como eu estou sendo testada na minha fé. Uma das coisas mais normais, digamos, e comuns do ser humano, é começar a reclamar. A murmurar. E a murmuração vem justamente porque nossos olhos, a nossa fé, está um pouco desfocada de Deus. A fé deve estar aqui em Deus. E ela começa a desfocar para o problema. O problema era a sede, o problema era a fome, o problema era a necessidade básica. E começaram então a olhar e ver, meu Deus, vamos morrer aqui, vamos ter sede para sempre. E não era este caso, porque Deus não ia deixar eles morrerem de sede nem de fome. Mas os olhos deles não estavam mais em Deus, estavam no problema. E hoje Deus tem uma palavra para você. Se você está sendo testado e a tua fé está sendo provada, porque Deus tem um propósito maior e melhor para você, Ele está permitindo essa situação na tua vida. Mas no meio dessa provação, os teus olhos não podem sair de Deus. Hebreus 12 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para ele e não tirar o nosso foco de Deus e das promessas que ele tem feito. Deus havia prometido para esse povo, Canaã, terra onde mana leite e mel. Era o destino deles. Se eles somente crescem, eles chegariam lá. Deus promete a você vitória nos céus. Vitória não somente nos céus, porque a Bíblia fala, no Salmo 27, o salmista diz, Eu sei que veria a bondade do Senhor aqui, na terra dos viventes também, bênçãos aqui também. Então, não tire o teu foco de Deus. Porque no momento que o teu foco começa a olhar a falta de dinheiro, a falta de coisas, a falta de saúde, a escassez de algo, e você está olhando e triste, você perde o teu foco e automaticamente começa a se instalar uma insatisfação. E aquela insatisfação começa a gerar murmuração. E aí entra o orgulho, porque você começa a pensar, poxa, eu sirvo Deus, eu não mereço isso, eu sou fiel no dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí você começa a dar méritos. Mas não é por méritos que a gente é salvo, é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é nada teu, é dom de Deus. Então, a gente começa a achar que a gente merece. Merece ser abençoado, merece ter coisa melhor. E você vê aquela dor, tribulação, a gente vai se sentir afrontado. Eu não mereço isso, porque isso está acontecendo. E isso começa a gerar uma atitude de murmuração. E murmuração é danoso, é danifica, mata, fere a nossa fé. Fere Deus. Insulta a Deus, machuca a Deus, porque está dizendo para ele que nós não confiamos nele. Estamos murmurando. E o povo começou a murmurar. A segunda coisa que nos faz olhar para a nossa tribulação, nossa dor, Além desse sentimento de murmuração, eu diria que um outro momento, vamos mudar um pouco essa colocação aqui. Um outro momento onde a nossa fé também é testada. Aqui está sendo testada pelo povo de Israel. Numa circunstância difícil, de prova. Hoje você está sendo provado. Talvez você não está passando por um deserto assim como eles. Mas é um deserto na área financeira. É um deserto na área emocional. É um deserto no teu relacionamento matrimonial. É um deserto na área da tua saúde. E você está passando por ela. E ela é real. A tua fé está sendo provada. Mas existe uma outra situação que prova a nossa fé. E ela é o momento de espera pelo agir e pelo milagre de Deus. O tempo de esperar em Deus também é um tempo de fortalecer fé. Deus permite a espera que você está fazendo aí agora, está esperando em Deus. Não é horas não. E nem talvez dias. Já é semanas. Quem sabe já é meses. Quem sabe já é anos que você está esperando por algo. E que não aconteceu ainda. E você está esperando. Esse tempo de espera é tempo onde Deus está trabalhando a tua fé. Eu estava lendo ontem um pensamento de um pastor que fala assim. A tua atitude no meio do deserto, as tuas atitudes no meio do momento de espera, vão ser muito importantes em relação ao tempo que você está nesse deserto. E é isso que aconteceu com o povo de Deus. Era para eles terem saído do deserto muito tempo. Não era para ser 40 anos. Mas a Bíblia fala que eles ficaram dando voltas. Por quê? Pela incredulidade e falta de fé no coração deles. Então se nós vamos continuar nessa prova que Deus tem permitido nesse deserto, e nós estamos murmurando, e nós estamos reclamando, e nós estamos questionando. E a gente começa a ter uma atitude de impaciência nessa demora. Cuidado. Porque a nossa atitude vai determinar o tempo que nós estaremos passando nesse deserto. Se nós reclamarmos, murmurarmos, brigarmos, chorarmos, pararmos de ir para a igreja, culpar a Deus por tudo, o deserto vai se prolongar. A nossa atitude é importante. E qual é essa atitude? Atitude de fé. Atitude de oração. De ler a palavra. De adorar a Deus. Mesmo quando o milagre ainda não veio. Mesmo quando você não tem aquilo que você quer. Mesmo quando tudo não parece estar andando como você gostaria que estivesse andando. O povo não queria comer maná. Eles queriam carne. Mas Deus estava providenciando e maná era suficiente porque matava a forma de todo mundo. Eles foram agraciados todos os dias com alimento. Todos os dias com a presença. Todos os dias com sombra, porque sol... Eu já passei para aquele local já, numa viagem que nós fizemos no Egito. É um lugar ruim. É uma terra inóspite. É uma terra quente. Eu lembro que nos hotéis é o lugar mais quente que eu já passei na minha vida. Olha que eu moro em Manaus. E Manaus é quente. Lá é quente. Mas eu fiquei pensando, como é que esse povo aguentou? Eu passei dentro de um ar-condicionado, de um ônibus, passando dentro daquela deserta. Mas sabe o que veio no meu pensamento? Deus fala que ele dava uma nuvem. E aquela nuvem com certeza apaga, se igualava àquele sol escaldante. E à noite, a presença dele naquele fogo, para iluminar aquele acampamento. Então Deus estava provendo tudo. Energia elétrica à noite, né? Luz. Não somente luz para eles verem, mas luz para proteger. E de dia, um ar-condicionado, aquela nuvem, dava para eles refresco. A roupa nunca ficou velha no corpo deles. Alimento todo dia. Água, provisão, saúde. Mas o que fez muitos perecerem, foi falta de fé. Como isso é perigoso. Fé nos leva à vitória. Falta de fé nos leva, muitas vezes, à derrota. E hoje o Espírito Santo está falando com você. Que se essa prova chegou na tua vida, não é para o teu mal, é para o teu bem. Deus está provando, testando você, para te dar bênçãos e para te levar, quem sabe, para o patamar maior, melhor. E te dar mais unção e autoridade no teu ministério. A tua fé vai ser mais forte e atuante, porque ela foi testada e aprovada por Deus. Estamos entendendo hoje o que testa a nossa fé? Nós vamos continuar, nós vamos dar uma parada aqui agora, porque tem um próximo bloco que a gente vai falar aqui. Sobre esse teste e sobre como nós podemos passar nele e sermos aprovados pelo nosso Deus. Nós temos como exemplo, exemplo negativo, que não fazer. Para a gente aprender, aprender com aqueles que erraram e aprender a fazer diferente. Aprender a louvar, aprender a confiar e não abrigar sentimentos de incredulidade, que é pecado. Sentimentos de falta de fé, de dúvida, que também é pecado. Nós vamos vencer. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Sabe quando? Próximo bloco. A gente vai agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você e hoje falando sobre fé. É interessante quando nós falamos aqui sobre o povo de Israel, nós não podemos pontar dedo. Ah, o povo de Israel. Ah, porque nós também muitas vezes somos tentados a murmurar, somos tentados a desanimar, tentados a reclamar, a ficar triste, a ficar olhando a circunstância. Ninguém pode dizer que é melhor do que ninguém. Então a gente tem que ter cuidado. Então a gente tem que ter cuidado. Mas aqui nós falamos sobre eles, porque a Bíblia fala isso. Fala que eles não puderam herdar quando foram os espias, lá naquela terra que mana leite e mel, que as uvas e tudo era maior, maravilhoso, os cachos, as frutas, era assim, aquela coisa maravilhosa. Mas o povo, os dois espias voltaram, mas tinha uma dificuldade lá, tinha uns gigantes, umas coisas, mas tinha tanta coisa boa também. E aqueles maus, aquelas coisas seriam conquistadas. Aquilo ali, o povo de Deus ia entrar lá e conquistar. Mas, dez espias falaram, não tem jeito. É ruim, é complicado. Dois, cheios de fé, que eram Josué e Caleb, falaram, não, vamos pra lá, vamos conquistar, vamos que vamos, que vamos. Deus está com a gente, homens de fé. Você acha que eles escutaram aqueles dois homens? Eles escutaram toda aquela palavra negativa. Eles não foram. E por causa da incredulidade, diz a palavra de Deus. É interessante que Hebreus, que é um livro, essencialmente, que fala sobre fé. Em Hebreus 11 e 12, está o rol da fé, homens de fé, como Abraão, que é o pai da fé. Em outras passagens de Hebreus 3, Hebreus 5, Hebreus, todas as passagens falam sobre fé. Interessante que nesse livro do Novo Testamento, que fala sobre fé, volta e cita a passagem de números que fala daquele povo que não creu e que não queria acreditar perverso coração de credulidade, falta de fé. Num livro que fala de fé, pra usar o exemplo, pra nós termos fé, usa o exemplo do povo de Israel. Você quer ver? Tá aqui, Hebreus capítulo 3, no versículo 7, diz assim, Assim, pois, diz o Espírito Santo, Hoje, se ouvides a sua voz, não endureceis o vosso coração. Porque o coração endurecido acaba com fé. Um coração duro não vai ter fé. Duro pelas circunstâncias, duro pelas afrontas, duro, quem sabe, até pela falta do perdão, pela falta de fé em Deus. O que vai acontecer? Vai ficar duro o coração. E a doença de coração vai junto com falta de fé. E diz a palavra do Senhor aqui, que eles, então, falam, não endurece o coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O que que é provocação? O povo de Deus provocando Deus. Onde os vossos pais me provocaram, me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Deus, assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus falou a esse povo, eu não vou deixar entrar em Canaá. Porque eles não têm fé. Não me obedecem, não adoram a mim, adoram um jumento feito de ouro, adoram o outro, adoram o seu próprio ventre, né? Que ele está sempre saciado com coisas que eles gostam. Cheio de vontades próprias, mas a sua vontade nunca é para me agradar. E Deus fala a esse povo, eu não vou deixar herdar, não. Porque não têm fé. Não confiam. São incrédulos. Interessante que Hebreus cita eles. Essa passagem aqui, em Hebreus, o autor de Hebreus está voltando e falando. Cuidado, não seja como aquele povo. Que pôs Deus à prova. E aí ele fala aqui para nós, tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que é um coração de incredulidade? Um coração que questiona Deus, que não crê, que duvida das promessas, da palavra, porque isso não é bom. O que isso vai acontecer com a gente? O que isso vai fazer conosco? Vai nos afastar do Deus vivo. Incredulidade nos afasta de Deus e dos planos de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida. E da realização dos projetos de Deus para nós. Está aqui na Bíblia, Deus falando, através do autor de Hebreus. Pelo contrário, para você não ter então esse perverso, porque olha como que Deus trata um coração sem fé. Um perverso coração de incredulidade. É sério. Deus não trata, ah, é um coitado de um coração. Não, é um perverso coração de incredulidade. É perverso para Deus. Deus abomina a incredulidade. Deus abomina a dúvida. Por isso nós não podemos duvidar e nem sermos incrédulos. Temos que exercer aquilo que Deus tem nos dado. A nossa fé. E ele fala aqui, como fazer isso? Está falando, olha, não seja como eles, que tiveram um coração incrédulo de falta de fé. Volta comigo aqui. Eu li aqui o versículo 7. Olha o que diz o versículo 8 de Hebreus 3. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Fortalece a fé do outro, fala com o outro, fala das coisas de Deus com o outro, canta, louve. Durante o tempo que se chama hoje, porque hoje é o dia de fortalecer a tua fé. Não fica deixando para amanhã. Amanhã eu vou voltar para a igreja, volta hoje. Porque na igreja, na casa do Senhor, você vai ser nutrido, a tua fé vai crescer. Muitas pessoas estão fracas porque estão fora da casa do Senhor. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é terrível, porque duas coisas ele faz. Ele endurece o teu coração. Para você não ver as coisas que Deus quer que você veja, para você ter fé. Sabe, a falta de fé, ela endurece teu coração. E o pecado também endurece. O pior deles é o pecado. Porque o pecado, além de endurecer teu coração, ele também te engana. Você acha que está no caminho certo, acha que está uma beleza, acha que está ótimo. Mas você está sendo enganado pelo pecado. Pecado é algo muito terrível. E hoje Deus quer trabalhar na tua vida, fortalecer a tua fé. Para que ela não venha ser uma fé comprometida, uma fé fraca, uma fé abalada. Que vai fazer você murmurar, ser incrédulo. Porque sempre é um passo. Você vai um dia pensando assim, vai ficando mais fraco. Outro dia mais fraco. Outro dia você para de igreja, para de orar. Para de ler Bíblia, para de buscar Deus. Para de estar na companhia de pessoas que fortalecem você. E vai na companhia de gente que não tem nada a ver com Deus. Que são anti-Deus. Que tem ideias contra Deus. E você está andando com eles. O que você está fazendo aí no meio desse povo? Que não pensa nas coisas de Deus. Que não ama Deus. Saia desse lugar. Esse lugar é o lugar da tua destruição. Estou falando hoje com alguém. Que saiu da casa de Deus. Está andando com gente que não quer Deus. Sabe onde você vai parar? Num lugar perigoso. Num lugar desastroso. Um lugar onde você nunca mais poderá ver Deus. Se você não se acordar hoje. Porque a Bíblia fala hoje. É isso mesmo. Está aqui. Você quer ver? Está aqui em Hebreus capítulo 3. Se você puder abrir tua Bíblia. Diz assim. Hoje se ouvir, diz a sua voz. Não endureça o teu coração. E aqui ele fala de novo. Aqui a palavra hoje. Nesse tempo. Que se chama hoje. Deus está falando hoje com você. Então não deixe para amanhã. A tua fé. É de grande valor para Deus. E hoje Deus está falando com você. De duas maneiras. Para aquele que está longe de Deus. Para fortalecer essa fé e voltar. E para aquele que está no caminho de Deus. Mas está passando por um vale. Está passando pelo deserto. Está passando pela aprovação. Deus está falando. Segura em mim. Confia em mim. Eu não fiz promessas para você, diz o Senhor. Deus havia prometido Canaã para esse povo. Terra que emana leite e mel. Boa coisa. Delícias. Comida. Fartura. Lugar bom. Pasto para os gados. Lugar para fazer casa boa. Sabe? Com jardins. Com flores. Habitação nobre. Boa. Feliz. Honra. Deus fez promessa. Então hoje Deus é fiel àquele que prometeu. Então você está passando por essa prova hoje. Segura-se em Deus e fala, Senhor, tu prometeste. Então eu vou passar por essa prova. Confiando nas tuas promessas. Eu vou terminar essa administração com uma palavra também que está em Hebreus. No capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 10. Que diz assim. É 10, 20 e 3. Nós guardemos firme a confissão da esperança. Que confissão é essa? A confissão da nossa fé. Que a esperança é ter fé. Guarde bem a tua fé. Porque quem fez a promessa é fiel. Guarde. Está passando pela luta? Fala, Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Hoje estou passando por escassez? Estou. Está difícil? Está. Está tudo contadinho? Está. Está complicado? Está. Mas Deus que te chamou é fiel. Seja fiel a Ele. Louve a Ele. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então hoje você pode passar por essa dor, porque você tem Deus, um Deus fiel, que vai cumprir a palavra dEle na sua vida. Interessante que nessa mesma passagem, onde fala que nós temos que guardar a confissão da nossa esperança sem vacilar. Não vacile. Porque vacilando a tua fé vai vacilar. Não vacile a tua fé. Deus está falando com você e comigo hoje. Não podemos dar trégua, não fica aí, sabe, fazendo bobeira, assistindo coisa, lendo tanta coisa. Lê Bíblia. Busque Deus. Não vacile. Nessa mesma passagem, é interessante como que Deus fala algo para nós hoje. Ele diz assim, guarda a tua fé, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para que estimularmos o amor às boas obras, sempre andando com outros, abençoando outros, para fazer boas obras junto, ir para a igreja junto, louvar a Deus juntos, estarem juntos em unidade no ministério, pregando. E ele fala, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos lá de uma estação, tantos mais quanto vezes que o dia se aproxima. Como alguns sem costume de, ah, vou ficar aqui na minha. Não. Jesus está voltando, o dia está se aproximando. Não deixe de ir para a igreja, de congregar, de ir para o tempo. Busque Deus, porque lá tua fé vai ser refinada, purificada. Já está sendo. Mas ela vai ser mais forjada e ela vai ser forte. E Deus vai estar te dando a tua vitória. Lembre-se, lugar de ser provada a nossa fé, são as provas, as tribulações, os desertos. E a nossa fé também é provada, quando no meio delas, Deus faz a gente esperar mais do que a gente quer. Mais do que a gente acha, ah, mas já está suficiente, Senhor. Já estou aqui, já passando por isso há muito tempo. Deus está forjando aquilo que é de mais valor, que está na tua vida, chamado fé. Fé. Leia essa passagem hoje, de Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 3. Passagem de 1 Pedro capítulo 1, do versículo 1 até, né, todo ele. E você vai ver como Deus está falando, estará falando ao teu coração, consenente àquilo que tem tanto valor para ele, dentro de você. A fé é tua. A fé é em Deus. A fé é em Deus. E Deus está trabalhando, refinando esta fé. Deus é fiel. Por isso hoje, lembra, vou terminar com esse versículo, que está aqui. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus prometeu coisas na minha vida, ainda não se cumpriram. Por isso estou passando por esse vale, mas eu estou crendo no Deus que fez a promessa para mim, porque ele é fiel. O mesmo Deus que é fiel comigo, é o mesmo Deus que é fiel na tua vida. O mesmo Deus que fez promessa para mim, é o mesmo Deus que fez promessas para você. Nosso Deus não falha. Por isso, continue na presença dele. Porque na presença dele, a tua fé vai ser fortalecida. Amém? Vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar orando com você, tá bom? Daqui a pouco mais, nós voltamos. Pensamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar. Levantar um clamor pela vida do Renato Thomas, que está com um problema muito sério de tonturas. Levantar clamor por aqueles que estão na CTI, aqui como o Silvio Oliveira, que está em coma. Levantar um clamor pela porta de emprego em prol da vida do Francisco, da Auxiléia, da causa do José, da Iracema, porta de emprego também, de trabalho também na vida do José. Da Marinete, sua esposa está fora de casa. Há 13 dias ele a deixou. Nós vamos orar que o Senhor venha restaurar. Orar pela Olga, tem artrose no joelho, sente muita dor. Obrigada pelas tuas palavras aqui para mim, Olga. Deus te abençoe. Vamos orar pela Maria, pela Izane, que o seu esposo também não deixa ela congregar. É tão difícil isso. Já é um tempo que isso tem acontecido. A gente vai orar com você, Izane. Continuar orando contigo. Orar por todos os pedidos aqui. Eu não vou ler cada um, mas eu vou ler na oração, tá bom? Então, Pai, em nome de Jesus, colocamos a causa da Giane, Pai. Nós oramos que tu venha tratar e cuidar da sua mãe, a Maria de Nazaré, a sua irmã Elaine e Marta, suas irmãs. Nós entregamos nas tuas mãos agora, Senhor, a Laura. Tu venha, Senhor, agora colocar a tua boa mão sobre a vida física e espiritual dela. Oramos, Senhor, pela Luciene, Pai amado. Apresentamos ela diante de ti, Senhor. Ela precisa de um milagre, Pai, na sua vida financeira e de harmonia no seu lar. Entregamos agora também a Irineia, Senhor, o seu esposo que viajou e não voltou. Senhor, tu sabes de onde este homem está. Que ele possa voltar, regressar, que ela possa ter notícias, Senhor. Nós oramos também pela Aline, pela restauração do seu lar. De igual modo, pela restauração do lar da Francileia. Nós oramos também pela saúde, Senhor, da Sueli, Senhor. Nós oramos pela causa da Rita Rodrigues, pelo seu grupo de oração, Senhor. Oramos e entregamos para ti, Senhor, essa causa, Senhor, da Isane, Pai, do seu esposo, que impede de estar na tua casa. Espírito Santo, trata o coração deste homem. Espírito Santo, trata esta causa. Venha lutar pela tua filha. Senhor, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a saúde, Senhor, da Olga. Senhor, nós oramos pela Marinette, Senhor. Ó Deus, traz de volta este marido. Senhor, faz algo poderoso. Senhor, opera com poder na causa da Marinette. Senhor, restaura o lar dela. Traz cura e salvação e transformação para este casamento. Nós oramos, Pai, agora que tu venhas abrir portas para Maria Rodrigues, Senhor. Porta de emprego, não somente para ela, mas para o Francisco, Senhor, aqui de Manaus. Para o trabalho de motorista. Nós oramos também que tu venhas abrir portas, Senhor, para o José, para a Auxiléia, Senhor, curando e salvando os teus filhos. Nós oramos também pelo Leonardo, por uma porta de emprego, Senhor. Nós oramos, Senhor, por uma porta de emprego para os filhos da Iracema. E por uma causa na audiência, de uma audiência na justiça. Pai, nós entregamos estes pedidos a ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, juntamente com todos aqui que estão enfermos. O Renato, Senhor, venha tocar nele. Venha tocar na Olga. Venha tocar com mãos de cura na vida do Sidney. Venha, Senhor, tocar na saúde, Senhor, da Auxiléia. Venha, Senhor, fazer um milagre na vida de todos aqui, Pai, mencionados. Nós colocamos cada um nas mãos poderosas daquele que pode todas as coisas. Esquece-nos, Senhor, e te agradecemos e te louvamos, Pai. Fortaleça, Pai, agora a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz. Fique na esperança. E fique na palavra que fortalece a tua fé. Amém? Fique com Jesus. E até nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.